A primeira turma do STF decidiu por unanimidade manter o bloqueio de contas nas redes sociais de Bruno Monteiro, conhecido como Monarque. Os ministros negaram dois recursos apresentados pela defesa do youtuber por entender que não foram apresentados argumentos que justificassem a liberação das contas. Manuela Borges. Monarque é investigado por suspeita de incitar os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O relator do inquérito, o ministro Alexandre de Moraes, determinou a suspensão do perfil do youtuber após identificar discursos de ódio, ameaças e atividades ilícitas. Para o ministro, as redes sociais e a liberdade de expressão não podem servir de escudo para a quebra da normalidade institucional e democrática. Após o bloqueio, Monarque criou novos canais com outros nomes nas redes sociais para difundir notícias falsas sobre a Suprema Corte e o Tribunal Superior Eleitoral. O ministro então determinou nova suspensão e multa de 300 mil reais pelo não cumprimento da decisão judicial. No recurso à defesa do youtuber, insistiu no argumento de liberdade de expressão e afirmou que o bloqueio caracteriza a censura prévia. Durante a análise na primeira turma, o ministro Alexandre de Moraes destacou que a criação de novos perfis foi um artifício ilícito para propagar conteúdo que já foi objeto de bloqueio e que resultou em novos ataques às instituições. De forma unânime, o colegiado seguiu o voto do relator e negou os recursos.